Nós vamos fazer novamente essa palestra aqui, lotada. Quem canta seus males espanta, não é mesmo? Que tal espantar os males da sua vida e ainda aprender a como ter um estilo de vida saudável e qualidade de vida? Eu sou o Dr. Daniel Petreça, seja bem-vindo à palestra musical. Música Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você, as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo De frente pra você, as mesmas emoções se repetindo Tem paz com a vida e o que ela me traz Na fé que eu não me esqueci Na fé que me faz, otimista demais Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei, se chorei ou se sorri, se chorei Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Sejam bem-vindos à palestra musical Você aí, na tua casa, nós aqui nesse ambiente mágico Que é o Seminário Seráfico aqui em Rio Negro, no Paraná Pra esses momentos que vamos viver aqui Eu quero pedir as tuas emoções A tua concentração Pra gente cantar e falar de coisas positivas De bem-estar e qualidade de vida Tenho que fazer alguns agradecimentos Agradeço aqui a AudioMedia pela produção Jonathan Filmmaker Por toda essa produção que estamos vendo aqui E vamos vivenciar nessa noite Essa palestra já foi feita pra mais de 50 mil pessoas Em mais de 40 cidades diferentes E tenho agora essa oportunidade Por meio da Secretaria de Cultura aqui de Rio Negro De estarmos juntos aqui Seria muito melhor na forma presencial Mas estamos aqui na forma virtual Pra entender tudo o que a gente vai fazer nessa noite E vai ser uma noite mágica Uma noite com muitos convidados especiais É muito importante que você compreenda a letra dessas canções Muitas das canções que eu vou executar aqui Você, às vezes, ouve no carro São músicas do teu cotidiano E muitas vezes a gente não percebe a letra dessas canções Pra você compreender tudo o que a gente vai vivenciar aqui É muito importante você se concentrar nessas letras Nessas poesias cantadas E ao final desse show que nós vamos vivenciar aqui Eu vou te passar os cinco elementos fundamentais Pra uma vida mais plena e mais saudável Está preparado? Está preparado pra cantar? Pra se divertir? Vamos de música! Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vê Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar 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 Essa canção ela fala Ter um sonho pra sonhar Eu faço a pergunta pra você que está Nos acompanhando Na tua casa Como você tem levado A tua vida Qual é o teu caminho E eu vou te propor um novo caminho aqui Um caminho Onde pequenos hábitos Podem fazer grandes diferenças Na tua vida Pequenos hábitos Grandes diferenças Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e vê Lembra e vê Que o caminho é um só O que esperar E se podemos começar Tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bate Na janela do teu quarto Lembra e vê Lembra e vê Que o caminho é um só Quando a gente fala De algum motivo Pra sonhar Na primeira canção Do Tim Maia A gente está falando De saúde Tem algum motivo Maior do que ter saúde Saúde é um dos nossos Bens mais preciosos E você realmente Se preocupa Com a tua saúde? A gente fala Que a gente está vivendo A era Do estilo de vida Onde os teus comportamentos Anteriores Vão refletir Quantos anos Você vai viver E como vai viver eles Que nada mais é Que o nosso estilo de vida Como que é o teu estilo de vida? Nós vamos falar aqui Durante esse show Falar sobre responsabilidade Muitas das pessoas Jogam a responsabilidade Da sua saúde Para as outras pessoas Às vezes Para o teu marido Às vezes Para a tua esposa Até para os filhos Mas a responsabilidade Em saúde É tua Quando a gente fala Em responsabilidade Eu gosto de falar Que A gente só dá valor Para a saúde Quando a gente perde É como o guarda-chuva Você só dá valor Para o guarda-chuva Quando chove A gente só dá valor Para a saúde Quando a gente começa A ter sintomas De algo Não Mas a gente deve Dar valor Para a saúde Em todos os momentos Nós estamos aqui Para melhorar Cada dia a mais E você pode melhorar Tem algo na tua vida Que você não está gostando Algum hábito Negativo Da tua vida Nós estamos aqui Para aprender E eu quero te mostrar Como que a gente pode Melhorar Nada do que foi Será De novo Do jeito Que já foi Um dia Tudo passa Tudo sempre Passará A vida Vem em horas Como o mar No lindo E vindo Infinito Tudo que se vê Não é Igual ao que a gente Viu há um segundo Tudo muda Ao tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida Lá fora E aqui dentro Sempre Como uma onda No mar 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 Essa palestra aqui Ela não é de motivação Porque a motivação Lembra que a gente falou Da responsabilidade A motivação Ela tem que ser tua Talvez ela seja Uma palestra De inspiração Eu quero te inspirar Eu quero tentar Te convencer Nessa palestra aqui Que pequenos hábitos Podem fazer grandes diferenças Será que eu consigo Ter uma vida melhor Se eu tiver Alguns hábitos melhores Em anos Anteriores E eu sempre falo Quando a gente fala Em responsabilidade É muito importante Quando a gente fala Sobre isso Porque Alguns anos atrás Eu tinha um programa De promoção da saúde Dentro da universidade Dentro da ONC E era muito interessante Quando as pessoas A gente falava Sobre alimentação saudável Sobre alguns aspectos Positivos Atividade física Era impressionante Que quando as pessoas Elas iam na cantina Por exemplo Comprar uma coxinha Ou comprar algo Que não é tão saudável Elas escondiam Essa coxinha De mim Mas não As pessoas são livres E a gente vai ver aqui Que não tem Fórmula mágica E as pessoas são livres Para ter os seus hábitos Vai de uma consciência E de uma percepção Que nós temos Prepare o seu coração Para as coisas Que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora do lugar Eu vivo pra consertar Quando a gente fala dessa canção Essa canção ela fala assim Posso não lhe agradar Algumas coisas que a gente vai comentar aqui Talvez não sejam Dos teus valores atuais Pode ser Pode ser que não te agrade tanto Algumas coisas que eu vou falar Essa canção também ela fala De aprender a dizer sim Aprender a dizer sim Aprender a dizer não Eu acho que isso talvez seja Uma das maiores dádivas Que nós temos Que é o poder de escolha O sim ou o não É apenas teu Quando a gente fala da qualidade de vida A qualidade de vida Ela é um conceito Altamente subjetivo Cada pessoa tem um conceito Sobre qualidade de vida Porém uma das coisas Mais importantes na qualidade de vida É a tua percepção do bem estar Nada mais é que a percepção Das coisas que fazem bem pra você Você é uma pessoa exigente Com as coisas pra você Com as coisas boas pra você Qualidade de vida é isso É uma relação de ambientes E parâmetros socioambientais Dividido com parâmetros individuais A gente joga tudo isso dentro de uma peneira E essa peneira é a tua percepção de bem estar Muitas pessoas tem uma peneira Que passa qualquer coisa Tem pessoas que tem uma peneira De chá Que não passa qualquer coisa Essa percepção de bem estar É o que a gente vai tentar apurar Aqui nessa palestra Na palestra musical Muitas das maiores lutas Que nós temos Pra mudança de comportamento Não é com ninguém É contra nós mesmos E quem já tentou mudar um comportamento Sabe Da dificuldade Que é mudar um comportamento Não é fácil Algumas pessoas têm muita dificuldade Então se conhecer É fundamental nesse processo E pra próxima canção Eu tenho um convidado muito especial Eu chamo pra cá Rodrigo Do Marcação Vem pra cá Rodrigo Prazer recebê-lo aqui Na palestra musical Grande prazer Sou muito fã Conheço o Rodrigo Rodrigo Eu sempre falo assim Quando você foi ensaiar Na minha casa Meu filho falou assim Pai, como esse cara canta Não te falei Eu não te falei Mas é um negócio que marca A tua voz O poder da tua voz Eu sou muito fã Da estrutura Que hoje vocês têm Com o Grupo Marcação O Rodrigo é vocalista Do Grupo Marcação E quando eu fiz esse convite Pra você Eu sei que você nem pensou Que você me respondeu rápido Estaria dentro aqui Desse show Dessa palestra E eu acho que o que importa Nós vamos cantar uma canção Né Rodrigo Que provavelmente as pessoas Que estão em casa Elas não imaginam A letra dessa canção Né Você às vezes Tá numa roda Com amigos Você escuta essa canção Você vai ter um outro olhar Dela Perceba a letra Dessa canção Nós vamos cantar aqui Majestade Sabia Vamos lá Vambora Meus pensamentos Tomam forma e viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta A sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia Tô indo agora Tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Aonde Oxi-Céu Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora Tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Aonde Oxi-Céu Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o peito meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Rodrigo, grande prazer Rodrigo vai voltar na última canção Desse show aqui Então se você tá ligado aí Gosta do trabalho do Rodrigo Do grupo marcação Rodrigo volta pra uma última canção Me aguarda hein Uma super canção Obrigado Rodrigo, até daqui a pouquinho Nessa última canção que a gente falou Majestade o sábia O autor ele faz uma viagem As coisas mais simples da vida Muitas vezes a gente tem que pensar Numa nova forma de se viver Muito importante que você conheça As suas potencialidades As suas dificuldades E se reconheça Talvez o que tá faltando um pouco mais Pra humanidade É ser humano Nós temos muitas Muitos erros Temos recaídas Isso é natural Na nossa vida A gente não pode desistir Dessa mudança de comportamentos Pra cantar a próxima canção Convido aqui Uma cantora muito especial Duda, vem pra cá Seja bem-vinda ao palco da palestra musical Obrigada Conheci, conheci a Duda Tava zapeando um dia Vi uma live Nossa, quem que é essa cantora? E aí acho que eu estudei com a tua mãe Né, Mary? A mãe da Duda tá aqui, a Mary Acho que eu estudei no segundo grau com a Mary E aí eu entrei em contato com a mãe da Duda E agradeço já toda a família da Duda Por disponibilizar a vinda dela até aqui Nesse show aqui, nessa palestra musical Nós vamos cantar uma canção que é muito bonita Ela fala desse ser humano de esperar De reconhecer Vamos lá? Isso mesmo, vamos Vamos cantar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer Tu tem moral Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em são desilusões Ideais de mim Não esquecer De quem eu sou E o quanto deu a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Num tempo atrás Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já, me espera Mesmo quando me descuido Me desloco, me deslumbro Perco o chão, me perco o ar Me reconheço em teu olhar E tento me guiar de volta Tenta me reconhecer No temporal, me espera No temporal, me espera Tenta me reconhecer No temporal, me espera Eu ainda estou aqui Lindo, Duda, obrigado. A Duda volta também para cantar mais uma canção, uma canção muito especial do Mellen. Obrigado, Duda, por enquanto. Obrigada a você. Até mais, gente. Já volto. As canções anteriores que eu tive o grande privilégio aqui de cantar com o Rodrigo, a Duda, eles falam desse reconhecimento do autoconceitação. E quando a gente fala disso, a gente está falando de expectativa de vida. Qual é a tua expectativa de vida? Você sabia que em 1930, a expectativa no Brasil era em torno de 35 anos? Agora, a nossa expectativa de vida, ela está chegando aos 80 anos. Quando a gente fala disso, uma das canções que eu executei aqui, prepare o seu coração, ela falava uma frase muito triste. No final dessa canção, ela falava que a morte, o destino, tudo. Mas, Dani, você está falando sobre vida e você vai falar sobre morte? Nós temos duas certezas na nossa vida. A primeira, você vai pagar a conta, tem imposto. Segundo, você vai morrer. A morte é um destino das pessoas. Porém, existem algumas questões básicas quando a gente fala em morte. Quando, como, se você quer. Porém, não importa quantos anos se vive, mas como que se chega aos 80, aos 90, aos 100. E eu, ao longo da minha carreira acadêmica, eu tive a grande oportunidade de participar de um estudo chamado SC100. Professora Giovana, professora Inês. Vem mapeando os centenários de Santa Catarina. E eu tive um grande privilégio de conhecer um centenário. Um senhor de 104 anos. Ele nos recebeu na Instituição de Longa Permanência. É um nome que se dá para os asilos. I-L-P-I. Ele nos recebeu com uma bengalinha. Andando sozinho com a sua bengalinha. Nos levou até os seus aposentos. Para contar para vocês que eu acho que os aposentos dele não davam esse palco aqui. que nós estamos. Tinha uma cama. Eu lembro que tinha uma cama pouco torta. Era uma cama com dois colchões. Tinha uma geladeira pouco torta. Uma TV antiga de tubo. Talvez não tão antiga quanto essa máquina aqui de escrever. Tinha uma pia. E nesse estudo, eles verificam algumas questões com o centenário. E uma das questões que foi perguntado para ele era. Qual a expectativa do senhor para os próximos cinco anos? Eu lembro como fosse hoje que ele me respondeu. Professor, eu estou cansado. Eu quero morrer. Viver é relativo. Tem pessoas de oitenta anos que querem viver muito. Tem pessoas de quinze que não querem mais. Viver é relativo. E quando a gente vai falar disso, tudo que a gente vai falar dos hábitos daqui para frente, eles se relacionam a como você quer chegar na meia-idade, na vida idosa. É disso que a gente está falando. É essa importância que temos quando falamos do bem-estar. Porém, quando somos jovens, nós achamos que somos indestrutíveis. Comigo nada acontece. Câncer de pele só acontece na casa do vizinho. Eu não preciso disso. Deixa comigo. Já ouviu pessoas falando assim? Não, comigo não acontecem essas coisas. Porém, a gente sabe que até os super-heróis têm as suas fragilidades. O Superman, quando vê a criptonita, balança as perninhas dele. Nós temos dificuldades, nós temos coisas que podem nos fazer mal. Mesmo você achando que é indestrutível. Valorize mais isso. Estilo de vida tem a ver com três palavras. Atitudes, valores e oportunidades. Primeira situação que nós temos de um estilo de vida é a atitude. Você é uma pessoa de atitude? Você é uma pessoa de coragem? Segundo, essas atitudes têm que ser construídas numa base de valores. Valores positivos. E não adianta você ter atitude e ter valores se você não tem oportunidades. Vamos falar das atitudes, dos valores e das oportunidades. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou casado há 10 anos, mas até então eu morava com meus pais. E meu pai se aposentou muito jovem. E na minha casa, minha mãe foi professora, hoje ela é aposentada. Mas meu pai, como se aposentou muito jovem, é ele que virou o dono da casa. Ele que fazia os almoços, por exemplo. E quando eu comecei a estudar alguns hábitos saudáveis, eu quis melhorar um pouco a minha alimentação. E eu tive a atitude. Só querer já é um fato de mudança. Eu tive essa atitude. Porém, os valores da minha casa não eram de alimentação saudável. Não se falava disso antigamente. Eu chegava, por exemplo, numa quarta-feira, tinha churrasco. Chegava na quinta, tinha costelada. O pai cozinhava o que ele queria. Eu lembro que era uma briga frequente na minha casa, a quantidade de óleo que ele usava para fritar os alimentos. E eu não tinha oportunidade de almoçar em outro lugar. Ou seja, esse exemplo que eu estou trazendo da minha realidade faz com que eu tenha dificuldades em mudar um comportamento. Eu tive atitude, eu não tive valores e eu não tive oportunidades. Porém, na nossa vida, quando a gente tem atitudes, tem valores e você não tem oportunidades, não fique esperando. Faça a tua oportunidade agora. Essa canção, ela fala disso. Nós sempre ficamos esperando. Ser melhor. A segunda-feira. Esfriar. Esquentar. Vamos cantar comigo. Você que está aí em casa. Empurra aí a tua sala, teu sofá. Vamos cantar comigo. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Solta a voz aí em casa. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores no amor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Dias melhores para sempre. Talvez não um dia melhor para sempre, mas um dia melhor para agora. A gente sempre tem desculpas para mudar um comportamento. Pode ser a falta de tempo. Pode ser a falta de prioridade. Você espera sempre a segunda para mudar um comportamento. Isso já é uma mudança. Se você realmente começar na segunda. Eu falo que os nossos hábitos, eles são que nem fosse uma flor. Uma flor, todos os dias você tem que regar ela. Quando a gente fala do estilo de vida, todo dia você que está em casa tem que lembrar o que é bom para você. Porque muitos dos hábitos negativos, talvez você nem imagina o que está fazendo. Então lembre-se do que é bom para você. Porém, uma flor, quando ela é muito regada, o que acontece com ela? Ela morre, ela apodrece. E aí vem uma grande palavra aqui no estilo de vida, que é equilíbrio. Nossos hábitos, eles têm dois efeitos. Sempre um efeito agudo, ou seja, um efeito a curto prazo e um efeito crônico, com o passar dos dias e dos anos. Por isso que todo dia é importante. Tem muitos fatores que não são compensatórios. Quando você fez mal para o teu organismo, isso vai para o resto da tua vida. Todo dia é importante. O que tal abrir a porta do dia? Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Pra viver e pra ver Não é preciso muito Atenção A lição Está em cada gesto Tá no mar Tá no ar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Você Que está aí me assistindo Está aí com a sua família, talvez Se arrepende de coisas que fez? Se arrepende de coisas que não fez? Sempre tem Nossa, eu poderia ter feito tantas coisas diferentes A nossa vida é feita dessas transições Se você se arrependeu Se arrepende de coisas que fez ou não fez É natural do ser humano E pra essa próxima canção Que ela fala de arrependimento Eu tenho uma grande satisfação De convidar aqui pro palco Pedro Vulp Chega pra cá Pedro Pedro Vulp Grande prazer tê-lo aqui No palco da palestra musical Pedro Veja assim, é o privilégio que a gente tem Quando você tem um amigo Quando você tem um amigo que está no Spotify Quando eu corro eu escuto Pedro Pedro Vulp Então, eu acho que assim Nada mais especial do que você estar aqui Pela linha das tuas composições Muito obrigado Pelo trabalho que você tem desenvolvido Com a grande música que você vem fazendo E levado também o nome da nossa região aqui De Rio Negro e de Mafra Aí pro Brasil Cara, é sempre um prazer prestigiar você E contribuir com o teu trabalho Então, vai ser um privilégio Essa canção que nós vamos cantar Eu estava falando sobre arrependimentos Você se arrepende de coisas que você fez Coisas que não fez Essa canção, ela fala muito disso Eu devia ter Devia ter Devia ter Devia ter Arriscado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Eu devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria A cada um cabe alegria E a tristeza Que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Eu devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Pedro vai voltar Com uma grande canção Uma canção que marca a minha história Como músico A minha também Nós vamos fazer um acústico aqui Logo mais Pedro Vup novamente aqui No palco da palestra musical Obrigado por enquanto meu amigo Obrigado Quando a gente fala dessa canção Ela fala que O acaso vai te proteger Será que você quer esperar O acaso te proteger? A gente explica assim 5% da população Adoece Ou morre cedo São aquelas pessoas Que tinham hábitos saudáveis E com 35, 40 anos Tem uma morte súbita Por exemplo Nós temos um outro lado da moeda Onde 5% da população Tem vida longa E saúde Não importando o que ela faz Ao longo da vida É aquele senhor De 90 anos Que nunca foi ao médico Não sabe nem sua pressão arterial A família louca Pegar a herança do velhinho E o homem não morre Pode acontecer? Pode Porém 80% a 90% da população A sua saúde E a sua longevidade É baseado Nos hábitos Anteriores E aí Você acha que Vai esperar o acaso Te proteger? Bem que eu gostaria De estar Naquela Proporção de vida longa E saúde Mas eu não quero arriscar Quando a gente pensa Em expectativa de vida E nós estamos falando De estilo de vida Eu quero ver meu filho crescer Eu quero brincar Com os meus netos É pra isso Que a gente fala Estilo de vida Vamos tentar Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Durante essa minha fala aqui Eu não tenho pretensão de querer ensinar alguém a viver, mas a minha pretensão é te mostrar que alguns hábitos podem fazer a diferença na tua vida. E aí eu pergunto para você que está me assistindo, é para você mesmo aí, como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida, peço alguém para me contar sobre o seu dia, anoiteceu e eu preciso só saber. Vem, que a sede de te amar me faz melhor, eu quero amanhecer ao seu redor, preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida para depois, eu só preciso saber como vai você? E é uma pergunta para você mesmo, como vai você? Quando a gente faz essa pergunta para as outras pessoas, oi, como vai você? A maioria vai falar, tudo bem. Porém, tudo bem em relação a quem? Não importa a situação que você esteja, pode ser a pior situação que você imagina. Tem alguém em uma situação muito pior. Quando a gente fala como vai você, e agora realmente eu quero saber como vai você. A gente vai falar de uma estrela. Todo mundo tem uma estrela. Você é uma estrela. Uma estrela tem cinco pontas. Cada ponta dessa estrela pode representar um comportamento da tua vida. E nós vamos falar dessa estrela. Dessas cinco pontas da estrela. E uma das coisas que pode acontecer é uma dessas pontas estarem mais brilhando, estarem mais... Menos brilhando, talvez, do que outras. E quando a gente for falar de cada uma das pontas, eu quero que você faça uma reflexão, porque eu vou fazer perguntas para você. Cuidado para quem está do teu lado assistindo aí. Vai revelar algumas coisas para essa pessoa. E a gente vai ver como está a tua estrela. Será que a tua estrela está brilhando ou ela está apagada? Vamos lá, vamos para a primeira ponta da nossa estrela. Primeira ponta da estrela. Caviar é comida de rico, curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos fatura doidado, mas se olhar para o lado depara com a fome. Lá em casa tinha ovo frito, farofa e torresmo. Pois na minha casa o que mais se consome? Perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar. Você sabe o que é caviar. Já descobriu qual é a primeira ponta da nossa estrela? A primeira ponta da nossa estrela são os hábitos alimentares. Você é o que você come. Lembra que eu ia fazer algumas perguntas para vocês? Vocês conseguem consumir 400 gramas de frutas e verduras todos os dias? Só isso, 400 gramas. A gente acha que é só, mas estudos têm demonstrado que o brasileiro, a cada quatro brasileiros, apenas um consegue fazer esse consumo de 400 gramas de frutas e verduras. Você na tua casa, com a tua família, você evita frituras, chocolates, açúcares. Quando a gente fala em alimentação, não precisa deixar de comer o que gosta. Lembra da flor lá que a gente falou da palavra equilíbrio? Eu nunca vou dizer para você deixar de comer o que gosta, mas temos que ter equilíbrio na alimentação. Dê preferência para uma alimentação baseada em plantas e verduras. Utilize menos produtos industrializados. Quantos alimentos você está consumindo, que quando você olha o rótulo, você nem sabe o que está consumindo. A alimentação é respeito ao organismo sagrado, que é o teu corpo. Quando você respeita o teu organismo, você vai ter uma percepção mais apurada do que é bom e do que faz bem para você e para o teu organismo. Você, quando tem um carro, você abastece num poço de gasolina, que a gasolina é meio que suspeita? Não. Agora, dentro do teu organismo, você se alimenta com qualquer coisa, qualquer porcaria. Alimentação, quando a gente tem respeito, a gente começa a cuidar. E eu vou dar um exemplo como os pequenos hábitos fazem as grandes diferenças. Tem pessoas que carregam balas nos bolsos. Eu lembro muito da história do meu avô. Meu avô sempre tinha uma balinha de hortelã no bolso. Tenho certeza que vocês aí em casa já imaginaram algumas pessoas que têm isso, que têm esse hábito. Quando você abre uma balinha, uma bala é feita em torno de 10 gramas de açúcar. Uma bala, cada grama do açúcar tem aproximadamente 4 calorias. Uma bala tem aproximadamente 35 a 40 calorias. Porém, você não consome uma bala só. Você consome duas balas. São quase 80 calorias. Quando eu multiplico essas 80 calorias de duas balinhas durante um ano, 365 dias, vão dar aproximadamente mais de 30 mil calorias. Para você emagrecer um quilo, você tem que eliminar entre 7 a 8 mil calorias. E aí, as pessoas podem estar engordando por causa de duas balinhas. Quando eu dou esse exemplo para as pessoas, elas não me oferecem mais bala. Mas não é essa a questão. A questão é pequenos hábitos, grandes diferenças. Nós temos que mudar algo que é alcançável na tua vida. Então perceba como você está utilizando o combustível do alimento sagrado que é o teu organismo. Como que está a tua primeira ponta da estrela? Está brilhando ou está apagada? Vamos para a próxima? Essa você vai ter que arrastar aí o sofá da sala. Solta! 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 Eu quero ver seu corpo, lindo, leve e solto A gente às vezes sente e sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança bem, sem saber dançar Dança bem, dança bem, dança sem parar Dança bem, dança bem, sem saber dançar E aí, já imaginou qual é a segunda ponta da nossa estrela? Tem uma ideia? A atividade física. Nossa segunda ponta da nossa estrela, ela fala do movimento. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Ela foi feita para o movimento. Você consegue fazer entre 150 minutos a 300 minutos de atividade física por semana. Essa é a recomendação da atividade física. Só isso. Só 150 a 300 minutos por semana. Só isso. Você consegue se envolver em exercícios de fortalecimento muscular no mínimo duas vezes por semana. Ideal, três vezes. Seu corpo não foi feito para ficar parado e ele necessita desse movimento. Qual é a melhor atividade física? Você que está em casa aí, qual é a melhor atividade física? É qual você gosta. Se você quer caminhar, se você quer dançar, nadar, pedalar, eu não sei. Escolha algo que te dê prazer. Para que serve a atividade física? Eu vou dar um exemplo para você. Ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo força muscular. O nosso ápice de força muscular é entre os 30 e 40 anos. A partir dos 40 anos, a gente começa a ter déficits de força muscular e a gente vai perdendo a chamada capacidade funcional. Se você, ao longo da tua vida, foi ativo fisicamente, aos 80 anos, você vai ter a força de uma criança de 12. Agora, se você, ao longo da tua vida, foi inativo fisicamente, aos 80 anos, você vai ter a força de uma criança de 2 anos. A diferença é grande, né? Uma criança de 12 para 2 anos. É para isso que serve a atividade física. Atividade física tem a ver com felicidade. Você se reúne com outras pessoas, conhece lugares diferentes. E aí, como que está a segunda ponta aí da tua estrela? Brilhando ou apagada? Para a gente falar sobre a terceira ponta, eu tenho novamente uma convidada aqui. A Duda, vem para cá. Vem para cá, Duda. Vem para cá. Se a plateia aqui tivesse, ia ter a salva de palmas para você. Mas tenho certeza que em casa o pessoal está até aplaudindo. Vamos cantar uma canção que fala da terceira ponta da nossa estrela. Vamos ver se o pessoal adivinha qual é a terceira ponta da nossa estrela. Eu era apenas eu, nada a demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Vi que era amor quando te achei em mim. E me perdi em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. O que vale mais que dois ou três. Um que vale mais que dois ou três. Obrigado, Dada. Obrigado a você. Obrigado. Prazer tê-la aqui. Prazer eu ter aqui na palestra musical. E quem sabe vamos fazer outras palestras, né? Quem sabe com o público aqui forrado de gente cantando com a gente, né? Cantando essas canções, essas brilhantes canções. E é um grande prazer agradecer a tua família também que está aqui nos assistindo. Eu falo que não tem público, mas tem algumas pessoas aqui, são familiares aqui dos convidados. Obrigado, Duda. Você volta no final aqui pro agradecimento. Obrigada, gente. A terceira ponta da estrela. Cantei aqui com a Duda. Qual é a terceira ponta da estrela? A terceira ponta da estrela, ela fala dos relacionamentos. Nós estamos falando de vários tipos de relacionamentos que nós temos na nossa vida. Nós cantamos aqui um relacionamento afetivo. Porém, nós temos os relacionamentos no ambiente do teu trabalho. Nós temos um relacionamento na sociedade que você vive. E nós temos relacionamento com o meio ambiente. Você gosta de voltar pra casa? Você gosta de estar em casa? Muitas pessoas não gostam. Quando a gente fala do relacionamento, que é a terceira ponta da nossa estrela, você aqui participa da comunidade? Você é uma pessoa ativa? Quando a gente fala dos relacionamentos, tem um grande estudo, talvez um dos maiores estudos sobre a felicidade. E eles queriam nesse estudo tentar achar a fórmula da felicidade. Qual seria o padrão, o parâmetro mais importante pra felicidade? Esse estudo começou em 1938, com algumas pessoas de Boston. Os pesquisadores acompanharam, estão acompanhando quase setecentas pessoas. Tem pessoas que já não estão aqui. Tem pessoas que continuam vivas. Porém, um dos objetivos que eu falei aqui, que era tentar descobrir qual era o sentido da felicidade. Eles encontraram várias conclusões, mas nenhuma mais forte que a felicidade está dos nossos relacionamentos, em como a gente trata as outras pessoas. Quando a gente fala disso, se você está aí me assistindo, não fala com a tua mãe, não fala com o teu pai. Agora é esse momento, pra melhorar essa ponta da tua estrela. Ligue pra tua mãe. Ligue pro teu pai. Ligue pra uma pessoa que você magoou. Num dia que talvez você não estava tão bem. Terceira ponta da nossa estrela fala dos relacionamentos. Essa canção aqui marca um pouco a minha infância. É uma canção que eu gosto muito. Me espere, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. O valho das manhãs, cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida. O seu filho vai voltar. Quando a gente fala dos relacionamentos, e eu estou falando um pouco mais sobre essa ponta da estrela. Eu vejo como decisivo na nossa vida. Talvez seja o maior legado que nós vamos deixar para as outras pessoas. É como você tratou as outras pessoas, não importando quem elas são. Trate bem todas as pessoas do seu convívio. Porque isso é viver estilo de vida. Não adianta você só pensar em alimentação saudável, em atividade física. Tem mais fatores. E aí? Então a terceira ponta da estrela. Está brilhando? Ou ela está apagada? Você é uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis? Vamos para a quarta ponta da nossa estrela? Para a quarta ponta da estrela, eu vou chamar aqui o Pedro. Pedro, estou à vez aqui. Para que você consiga gostar das outras pessoas, é preciso se gostar. A quarta ponta da estrela, ela fala disso. Vamos ver se você consegue descobrir. O Pedro já está aqui instalado. Agora estou em casa, cara. Na primeira música, estava sem saber o que fazer com a mão. Agora, beleza. Realmente, dificilmente eu vejo você cantar sem o violão. Sem o violão. Às vezes é uma segurança. Com certeza é uma segurança, cara. Eu, como a palestra musical, como o sentido, às vezes, é a letra das músicas, eu acabo, às vezes, não tendo muito violão, instrumentos, para que eu não me desconcentre na ideia da canção e no que eu vou falar posteriormente. Mas agora a gente vai fazer aqui uma canção acústica, uma canção que eu já cantei, como você tive o privilégio de a gente fazer uma live aí no começo da nossa pandemia. Espero que vocês gostem. Lembra, isso aqui é a representação da nossa quarta ponta da nossa estrela. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou me encontrar longe do meu lugar, meu caçador de mim Nada a temer se não o correr da luta Nada a fazer se não esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir das armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Nada a temer se não o correr da luta Nada a fazer se não esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir das armadilhas da mata escura Fala Pedro Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Eu caçador de mim Fantástico, Pedro. Obrigado novamente aqui pela tua presença pra mim. É uma honra. Quando eu organizei os convidados aqui pra palestra musical É a primeira vez que eu faço uma palestra musical com convidados E você está sempre em São Paulo Eu vou mandar uma mensagem Vai que o Pedro está aqui Aqui em Rio Negro E você estava E nada é por acaso Pra mim é um grande prazer você ter subido aqui no palco com a gente cantando essas poesias Cara, sempre o prazer dividir o palco com você Sempre o prazer prestigiar o seu trabalho E eu que agradeço pelo convite E sigam aí o Pedro Spotify Pedro Vulp Grandes canções aí Obrigado, Pedro Eu que agradeço O Pedro está arrumando o seu violão aqui Cuidado com esse violão Vamos continuar a palestra aqui sim Corte Falamos aqui da quarta ponta da estrela Essa canção ela falava de caçador de mim E eu falei que Pra que você gostasse das outras pessoas Era muito importante que Você primeiro gostasse de si A quarta ponta da nossa estrela Obrigado, Pedro Fala dos comportamentos preventivos É muito mais barato Se prevenir do que remediar Quando essa canção ela falava caçador de mim É muito importante você saber O que que te faz mal Quais são alguns comportamentos que te fazem mal Então você aqui Que está em casa Você sabe a sua pressão arterial Sabe seu nível de glicemia Você, por exemplo, você pega sol Vitamina D É muito importante A gente fala que Alguns estudos demonstram que A cada dólar investido Na prevenção Economiza-se Em torno de 5 Até 7 dólares No tratamento das doenças A quarta ponta da nossa estrela Ela fala disso Melhor prevenir Do que remediar Vamos pra última ponta da nossa estrela Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tic-tac devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso E vem pra cá E vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca Só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa Pra ficar na boa e vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquilo E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá A vida é agora Vê se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Do lado de cá Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquilo E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá A última ponta da nossa estrela Ela fala do controle Do estresse Você Numa discussão Mesmo quando o contrariado Consegue se manter calmo Você controla O teu estresse Vocês aqui Tem cinco minutos Todos os dias pra relaxar Não vale o tempo do banheiro Aquilo é necessidade fisiológica Mas momentos de meditação De espiritualidade Não estou falando de religiosidade Estou falando de espiritualidade Não importa a tua religião Ter momentos de autoconhecimento É importante pro controle do estresse Estresse e ansiedade São sempre ruins Por que que você me responde? Sim A maioria das pessoas Que aí Vão falar que sim Mas não Se você não tem estresse E não tem ansiedade Você está morto Porque o estresse e ansiedade Fazem parte da nossa vida Eu vou dar um exemplo Você tem uma prova Muito difícil pra fazer Você não vai ficar ansioso Essa tua ansiedade Não vai fazer Com que você Se prepare Ainda mais Pra essa prova Porém Nós estamos vivendo Um mundo Onde as pessoas Têm estresse E ansiedade Sem ter causa aparente Se acontece isso com você Aí realmente Você está doente Precisa procurar ajuda E aí Como que está a tua estrela? Nós falamos aqui De cinco comportamentos Primeira ponta da estrela Você é O que você Come São os nossos Hábitos alimentares Segunda ponta da estrela O nosso corpo Não foi feito Pra ficar parado Ele foi feito Para o movimento Faça atividade física Escolha uma atividade física Que te dê Prazer Terceira ponta da nossa estrela Ninguém É feliz Sozinho Você não precisa Gostar de todo mundo Mas de respeitar Sim Quarta ponta da nossa estrela Melhor prevenir Do que Remediar São os comportamentos Preventivos E por último Controle teu estresse Que você vai viver Muito mais E melhor Quando a gente fala Dessa estrela São os pequenos hábitos Que fazem As grandes diferenças E qual é o impacto Desses comportamentos? Estudos tem demonstrado Que quando você Tem comportamentos Mais saudáveis Você pode aumentar Prolongar a sua vida Em cinco Dez anos É você que escolhe Espero que você Que está na tua casa Tenha essa estrela Brilhando E quando você Começa a ter Comportamentos saudáveis As pessoas Que estão na tua volta Também acabam Usufruindo Desses teus Comportamentos Para a última canção Que é a canção Que vai resumir Tudo que nós Conversamos aqui Chamo novamente O Rodrigo Vem pra cá Rodrigo Essa é uma canção Que é uma poesia E O Rodrigo Teve o privilégio De já conhecer Vem pra cá Rodrigo Já conheceu O autor Dessa música Né Rodrigo Você é um privilegiado Pega o teu microfone Aqui Tá aqui Tem o microfone Essa é uma canção Que Todas as palestras Que eu faço Pelo Brasil Sempre é um sucesso Né Porque Ela nos expressa Muitas das coisas Que eu conversei aqui Ela vai resumir Tudo que a gente Conversou aqui Vamos cantar Vamos cantar O pessoal Que está em casa E conhece Canta com a gente Ajuda a gente a cantar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco Eu sei Ou nada Sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente E eu vou Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore E ser feliz Ando devagar O que já tive Prece Levo esse sorriso O que já chorei Demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Acho que o Rodrigo estava aqui Escutando toda a palestra Acho que essa última estrofe Ela resume tudo Pensar em estilo de vida É pensar na história Que você leva Para os teus filhos Para os teus netos E ser feliz É a tua capacidade Enfrentar os problemas Enfrentar as dificuldades E superar essas dificuldades Pra gente finalizar Vou chamar aqui novamente o Pedro A Duda Pra gente estar aqui no palco O show só foi possível Esse grande show Porque eles estavam aqui Agradecer novamente Pedro Suas considerações finais aí Convido teu pessoal Para as tuas redes Mais uma vez Daniel Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pelo convite Pela iniciativa O pessoal de casa Não pôde Conferir Mas estava aqui sentado Prestando atenção em tudo Tem com certeza Muita coisa que eu vou acabar Levando Para a minha vida A partir de agora E mais uma vez Agradeço pelo convite Sempre bom prestigiar Não só o seu trabalho Mas o trabalho Do Rodrigo E é isso Vamos lá Se você gostou Do que você ouviu aqui Joga lá Vamos ser amiguinho Pedro, sabe que uma das coisas Que eu acho que é interessante A capacidade que Eu sou um cantor já Antes da A palestra A música para mim é um meio Para tentar chegar Algumas coisas que eu estudo Porém a capacidade que vocês Vocês três aqui Me deram É muito especial para mim hoje É uma noite muito especial Porque Quando eu pensei essa palestra Lá em 2011 Eu imaginava essa cena aqui Com mais pessoas Claro E a gente mostrou aqui A capacidade que tem um músico Da nossa região É um músico aqui de Mafra Um músico de Rio Negro É a capacidade que tem a cultura A valorização da cultura Você que está em casa Valorize a cultura Prestigie o seu músico local É a pessoa que canta É o filmmaker Você não tem a ideia Da estrutura que foi montada aqui A pessoa que fez a arte Aqui Desse palco maravilhoso A Márcia O Emanuel O Jonathan Que fizeram toda a filmagem Isso é arte O Marcelo Que cuidou de toda a iluminação Então Valorize a arte local Eu acho que essa é uma mensagem também Duda Provavelmente nós vamos te ver Daqui a alguns anos Então vai ser um privilégio Ter essas gravações aqui Porque provavelmente A gente vai ver você Muito longe E eu desejo Eu me coloco sempre à disposição Aí do teu trabalho Do teu talento Pra mim foi um grande prazer A gente trocar essas canções Cantar essas canções Que pra mim São muito especiais Esses duetos Que a gente fez E você levou muito bem Esses duetos São duetos difíceis de fazer Eu tive muita dificuldade Mas acho que foi muito especial Essa noite aqui Pra todo mundo Que tá assistindo a gente Obrigada Pelo convite também Eu aprendi muita coisa Com essa palestra E sério É muito legal Estar com vocês aqui Tipo Gente com muito talento Então Real Sério Vou levar pra vida Muito obrigada mesmo Pelo convite E é isso Sigam a Duda A Duda Eu descobri ela na rede social Rodrigo Sem palavras Sem palavras O patamar Que você está já Com o grupo marcação O patamar Da estrutura Que vocês tem Com o Everton Agradecer também O Everton A tua disponibilidade Por estar aqui Com a gente Que dando seus minutos Aqui É cansativo Pra quem Às vezes não sabe A gravação Ela é cansativa Porque tem todo um roteiro Pra gente poder fazer Mas assim Eu desejo muito sucesso Ao grupo marcação E não é à toa Que vocês estão Nesse nível De músicas Nesse nível de sucesso É pelo caráter Que vocês tem E pelo grande trabalho Que vocês tem Lá no grupo marcação Obrigado, Dani Cara, que energia maravilhosa A gente que vem De uma linha diferente Eu estava conversando Com o Pedro Em off É totalmente diferente A vibração de uma banda De uma bateria Eu fiz isso Desde que eu comecei a cantar E aí pra você Vem pra um cenário Um pouco mais acústico A gente acaba se moldando E uma dificuldade Um pouco maior Mas a energia A música tem uma linguagem só Uma linguagem única E tá cantando com a Duda Rapaz Com o Pedro Contigo Pelo amor de Deus A alegria totalmente E a satisfação minha De estar aqui Não tem como descrever Agradeço do fundo Do meu coração E que esse trabalho Fique registrado Anos e anos Que a gente pôs de velhinho Pra saber Pô, que momento mágico A gente viveu Entendeu? Fico feliz demais Obrigado Obrigado Pra todo mundo Que nos assistiu Nessa noite Depois que vai assistir A gravação Dessa palestra musical Siga o pessoal Aqui nas redes sociais Se quiser Pode me seguir também Nas redes sociais E conhecer um pouquinho mais Do trabalho Da palestra musical Até a próxima oportunidade Pessoal Tchau 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 Tchau